O verãozão está chegando e o Versus resolveu perguntar para os pro-players, casters e influenciadores o que eles fazem na noite do Réveillon e nas férias? No ano novo tem uma peculiaridade, minha família é bem religiosa e a gente costuma passar a virada na igreja. É bem diferente assim, mas é bom, é uma tradição da minha família e de muitas outras. Nas férias eu faço o que todo bom gamer faz, né? Jogar, dormir, comer e ver muita série também, né? Botar séries em dia aí, porque senão não dá não. Eu jogo, gente, e agora as minhas férias vão ser jogar. Vai ser cuidada da gaming house, vai cuidar dos meninos, então basicamente BD. O que eu vou fazer nas minhas férias vai ser BD. Bom, ano novo, apesar de eu viajar quase sempre, eu odeio viajar no ano novo, porque é um caos e é tudo caos, é trânsito. Esse ano eu vou ficar aqui em São Paulo em casa, não sei aonde, porque é por causa do meu cachorro, é filhotinho, não pode sair de casa, então tem que ficar com ele, maldito Nelson, me machuca, mas eu amo ele. Mas eu gosto de ficar mais tranquilo, eu gosto de relaxar, não gosto de ficar estressando por um monte de coisa, pegar as 10 horas de trânsito, eu não gosto disso não. Bom, nas férias geralmente eu trabalho. Olha, no ano novo, desde que eu fiquei na fase da aborrecência, né? Eu saí e parei de passar com a família e comecei a ir com a galera, a festa, organizando na casa um do outro. E nos últimos anos também eu não pude passar com a minha família, eu sempre vou um pouquinho antes do Natal, porque tem a brecha ali no nosso calendário de esporte em novembro, é quando eu vou pra lá. E esse ano também eu vou passar lá no Rio de Janeiro com meus amigos. Nas minhas férias, olha, varia bastante. Quando dá, assim, que é muito extensa, aí eu vou pra Bahia, que eu revejo meus amigos, revejo minha família, que é muito difícil a gente conseguir ter um calendário pra passar muito tempo por lá. E aí eu faço o que todo bom nerd faz, pelo menos a minha condição de nerd, que é aquela nerd deep, nerd mesmo, que é ver anime, ver seriado, de herói, que é só o que eu assisto também, ler meus quadrinhos inteiros lá, que eu fico muito tempo desatualizado. Olha, no ano novo, minha tradição é dançar e beber. Óbvio que eu gosto de fazer uma magiazinha, o negócio de abrir os caminhos, ir na praia, né? Mas, assim, eu quero beber. No ano novo, acho que tradição pra mim é beber champanhe. Eu tento manejar muito bem meu tempo, pra eu todo dia ter algum tempinho pra mim. Mas acho que, assim, férias, praia, com certeza. Praia e pegar um bronzeado natural. Sair um pouco do bronzeado da cidade de jato. Sempre procuro curtir, porque, bom, final de ano é sempre bom. Então aproveitar também que quando você pega no final do ano, você consegue reunir todo mundo, seus amigos, família. Eu curto assistir Netflix, gosto bastante de sair pra comer. Eu sou, realmente, uma pessoa que gosta muito de comer e dormir. E assisti anime, sou meio otaku, assim, né? Tô começando aí, nessa vida. No ano novo, eu nunca passo com a minha família. Cara, acho que eu nunca passei com a minha família, de verdade. Eu sempre passo com os meus amigos, geralmente na praia. E eu moro no Rio, né? Então, geralmente desce, vai lá, vê os fogos e tal. Ou se não, eu viajo pra algum lugar de praia também. Nossa, eu vou muito pra praia, gente, sério. Nas férias, cara, eu tiro um tempo pra botar todas as férias em dias. Eu sei que isso é muito clichê, mas é verdade, eu faço isso. E eu também gosto de separar pelo menos um tempinho ali, tipo, uns 15 dias que estejam pra viajar, pra conhecer algum lugar novo. Cara, viajar. Eu amo moto e eu amo minha mulher. Então a gente junta as duas coisas. Põe minha mulher na garupa, a gente vai embora. Então a gente gosta de viajar. Isso que a gente pretende. Se Deus quiser, nas férias, curte bastante as férias. Porque apesar que quem trabalha com esporte não tem muito esse negócio de férias, não, né, cara? Ah, nas minhas férias, geralmente, eu gosto de ficar um pouco em casa, sair também, aproveitar, né? Passear um pouco. Às vezes eu gosto de conhecer algumas coisas diferentes. Mas na maior parte das vezes é na cama de dredom, Netflix e ó, GG. Quer saber mais sobre esportes? Então continue ligado no versus.com.br